Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de agradecer aos 500 inscritos do canal. Vocês que têm contribuído com os conteúdos, têm contribuído com os comentários e motivado a gente cada vez mais a seguir com o canal. Muito obrigado mesmo, vocês sabem que é muito difícil falar de Airsoft seriamente aqui no país. Onde você tem vários canais que são muito legais, que trazem informações realmente pertinentes, mas tem muita gente também brincando com armas de Airsoft, o que acaba prejudicando a imagem do esporte. Muito obrigado a todos vocês, continuem nos assistindo, continuem acompanhando nossos vídeos e vamos bater a meta de mil inscritos até o final de 2019. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!